Você sai sozinho, mas a aliança nunca sai do dedo Meu comprimento é aberto de mão Nem minha bochecha chega perto de o meu Eu fecho a cara pra quem abre um sorriso Com segundas intenções Eu faço questão de atender todas suas vinte ligações Pra ouvir você falar alto suas palavras baixas e acusações Era pra eu ser daqueles que esconde a aliança A primeira cantada vai parar na cama E que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja nessa forma Veja metade do que cê reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei ser fiel Me fecho a cara pra quem abre um sorriso com segundas intenções Faço questão de atender todas as vinte ligações Pra ouvir você falar alto suas palavras baixas e acusações Era pra mim Era pra eu ser daqueles que esconde a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja Era pra eu fazer suja essa fama Veja metade do que cê reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas eu só sei Era pra eu ser daqueles que esconde a aliança Na primeira cantada vai parar na cama Que chega em casa cheirando a motel Mas eu só sei ser fiel Era pra eu fazer suja essa fama Veja metade do que cê reclama Fazer merda que não limpa com papel Mas a gente só sabe ser fiel rapá Eita miocinho toque dez Toque dez não, toque mil Ele é boné e pergando e já faz o melhor no Brasil do que respeitar Eita menino, é o Tocantins e a Bahia Juntos Juntos e misturados Tá no grá, né? Tá no grá, né? Foi dormir pra não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa pra escrever e pra você não cai É que as palavras parecem não conseguem expressar O quanto que eu te quero, o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não conseguem se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Oito, me tá não pensar em você, sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Amorzinho, deixa eu te amar Amorzinho, deixa eu te amar E eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se enfoque Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Sente falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Não tem como finalidade Tem muita gente sonhando Por sua realidade Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você E eu no seu lugar eu não queria me perder Eu queria estar no seu lugar Você tem muita sorte De ter alguém que se enfoque a você Cuidado pra não acordar Sem o simples bom dia Sente falta de um elogio Até sem maquiagem Após um dia cansativo Após um dia cansativo Não tem como finalidade Tem muita gente sonhando Então cuida bem de mim Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Eu no seu lugar eu não queria me perder Então cuida bem de mim Do tanto que eu me dedico a você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Muda logo pra eu não mudar com você Música Música Desmanhada a saudade que tá crescendo aqui dentro Sinto que tá chegando a hora De assumir um relacionamento E a sua cara não nega que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo da gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo Mordo no meio e frio no final Vamos colocar na balança Será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandona os teus esquemas Será que compensa É sendo que já tá dando certo E acaba virando um problema E a sua cara não nega que você também tá querendo Mas só tem uma coisa entre a gente O medo da gente entrar Naquela rotina de todo casal Que é quente no começo O urno no meio e frio no final Vamos colocar na balança Será que compensa O que a gente pede ganha Trocando aliança O que a gente pede ganha Será que compensa A gente se assumir de verdade E eu abandona os teus esquemas Será que compensa A gente se해지 no começo A gente se assumir de verdade E eu abandona os teus esquemas Será que compensa Deixei no que já tá dando certo E acaba virando um problema Mas se quiser arriscar, a gente tenta A roça é mais foda, Fábio E eu tô tentando disfarçar A saudade da sua boca em boca de bala Mas não adianta nada E eu peço a minha sorte postando Um velho story, curtindo por aí Pra ver se cê responde, vem aqui Faz, faz publicações, machuca mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu ter notícias de você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tô pronto pra te superar E eu peço a minha sorte postando Um velho story, curtindo por aí Pra ver se cê responde, vem aqui Mas suas publicações machuca mais Então faz, por favor, não deixa mais Eu ter notícias de você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil de desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Ah, 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 ah Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar E dia feliz Eu não tô pronto pra te superar 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 E a tatuagem Eu não tô pronto pra te superar 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 Música Música Não, 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 não. Não, 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 não. Se você quiser me amar, vai ter que esperar, vai ter que vir com calma. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou com calma. Se você quiser me amar, vai ter que esperar, vai ter que vir com calma. O dia essa ferida sará. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou com calma. Se você quiser me amar, vai ter que me esperar, vai ter que vir com calma. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou com calma. Se você quiser me amar, vai ter que vir com calma. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Eu não consigo amar ninguém, porque ela me deixou. Que mina doideira, que mina doideira Não tá nem aí, só que tá na bagaceira Que mina doideira, todo mundo já sabe Ela já é famosa na minha cidade Ela não pode ver, o paredão tocando E toma logo uma e vai dar cima dançando Do shortinho colado, chamando a atenção Jogando amor pra primi e vai descendo até o chão Ela não pode ver, o paredão tocando E toma logo uma e vai dar cima dançando Do shortinho colado, chamando a atenção Oh, 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 oigão E vem comigo assim Que mina doideira, que mina doideira Não tá nem aí, só que tá na magaceira Que mina doideira, todo mundo já sabe Ela já é famosa na minha cidade Que mina, doideira, que mina, doideira Não tá nem aí, só quer tá na bagaceira Que mina, doideira, que mina, doideira Ela já é famosa assim, vem! Forró, beijo, sacana A sacanagem do forró Eu não vou esperar em ter Pedi que o tempo sua amiga me pagou Que você só quer me lutar E deixar pra lá Então já que você compreendeu Que não existe amor e quer acabar E já que é assim Então segue seu rumo Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não vou esperar em ter Pedi que o tempo sua amiga me pagou Que você só quer me lutar E deixar pra lá Então já que você compreendeu Que não existe amor e quer acabar E já que é assim Então segue seu rumo Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Barra pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão E aí E aí E aí E aí Porró, beijo, sacana, a sacanagem do porró. Música Só bastou um pica pra você ficar aqui, tudo é toido, é toido, é traí. Só perde me ligando todo dia, toda hora, já sei que é você, só no telefone solta. Música Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 bem gostoso. Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 com o risco de pé de novo. Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 bem gostoso. Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 com o risco de pé de novo. Música Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 bem gostoso. Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 com o risco de pé de novo. Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 bem gostoso. Eu sei que você gostou, o meu toma, 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 por isso que é de novo. Tchau, tchau. Tchau.